Fala aí buzineiro amigo, beleza? Olha aqui ó, vou mostrar pra vocês aqui nesse Tigo 8 aqui ó, a oitava maravilha do mundo com a nona maravilha do mundo, que é o kit monstro aqui já instaladinho, três cornetas a verdureiro e duas marítimas né? Tá aqui todo montado já, os três relés, três fusíveis, um pra cada tá ó, um pra cada, que é pra tocar bem legal não vai ter problema pro som sair desse jeito buzineiro, toca aí! É isso aí ó, Tigo 8, com a buzina kit monstro!